O plano de reabertura do comércio de uma cidade, devido à pandemia de Covid, determinava, preste atenção, ocupação máxima dos estabelecimentos, considerando certo raio de afastamento entre as pessoas, de acordo com o seguinte cálculo. Aí ele já te deu uma formulazinha para calcular o número máximo de pessoas. O número máximo de pessoas é a área de circulação dividido por 7. Ah, tio Marcão, por que dividido por 7? Porque Deus quis, porque o cara da banca quis. Não é isso? Ó a malcriação. Isso aí é uma fórmula dada pelo probleminha. Então, vamos lá. Então, você já sabe que tem que usar aquela formulazinha ali. Nesse cálculo, preste atenção agora, a área de circulação deve ser apresentada em metros quadrados. No caso de o resultado ser o número decimal, deve-se considerar o número 0,7 como decimal referência de arredondamento para o próximo número inteiro. Por exemplo, se o resultado for maior do que 12 e menor ou igual a 12,7, o número máximo de pessoas a ser considerada será 12. mas se o número, né, se o resultado for maior que 12,7 e menor que 13 o número máximo de pessoas será considerada 13. Então, a referência é sempre o 7. Por exemplo, vamos lá. Vamos treinar aqui uma paradinha aqui para não ter gritaria na questão. Vamos supor que a conta, você fez o cálculo e o resultado foi que você encontrou foi 33,7. O resultado que você encontrou foi 33,7. Então, o bisu é o seguinte, se for menor que 7, menor ou igual a 7, o resultado vai ser o inteiro anterior, que no caso inteiro aqui anterior a esse valor seria o 33. Então, aqui o resultado, o arredondamento seria 33. Agora, por exemplo, se fosse 33,8, já passou de 7. A gente ia pegar o próximo inteiro, que no caso seria 34. Então, a ideia aqui é essa. Menor ou igual a 7 é o inteiro anterior. maior ou igual a 7 é o inteiro posterior. Por que eu estou falando isso aqui com vocês? Para não ter gritaria lá na questão. Para não ter gritaria lá na questão. Deixa eu pegar aqui a borracha para a gente continuar a brincadeira. Vamos lá. Bati um papinho aqui. E agora vamos que vamos. Agora vamos lá para a questão. Olha o que ele está falando aqui na questão. Se liga na parada. Uma galeria instalada... Deixa eu pegar aqui o marcador. Uma galeria instalada nessa cidade possui uma área de circulação composta por um quadrado e dois retângulos. Sendo cada um retângulo, sendo que cada retângulo possui um lado em comum com o quadrado. o quadrado tem oito metros de lado, enquanto um retângulo tem vinte metros de comprimento e o outro retângulo tem vinte e cinco metros de comprimento. Nesse caso, a ocupação máxima na área de circulação é... Então, família, essa questão aqui para mim ela é uma das mais difíceis da prova pelo seguinte, porque aqui o aluno teria que ter a visão geométrica da coisa. Ele teria que saber montar o desenho da figura. Então, como é que ficaria o desenho dessa figura? Como é que ficaria o desenho dessa galeria? Sabemos que nessa galeria tem um quadrado e dois retângulos. Então, o desenho seria mais ou menos isso daqui. Você teria o quadrado e você teria aqui dois retângulos. Um com vinte metros de comprimento e o outro com vinte e cinco metros de comprimento. Então, o desenho seria mais ou menos isso daqui. É essa visão que o aluno teria que ter. Aí, vamos lá. O quadrado. sabemos que o quadrado tem oito metros de lado. Então, se aqui é oito, aqui é oito e aqui também é oito. Todos os lados do quadrado são iguais. Um retângulo tem vinte e o outro retângulo tem vinte e cinco. Então, vamos lá. Um tem vinte e o outro tem o quê? Vinte e cinco. Aí, ficou fácil. Agora que eu fiz o desenho, ficou fácil. da gente resolver a questão. Por quê? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é achar a área. Para achar a ocupação, eu preciso encontrar a área. Então, vamos lá. Vou chamar aqui de área um. Aqui de área dois e aqui de área três. Tá? Área um é a área do retângulo. Como é que a gente acha a área do retângulo? base vezes altura. Então, vai ficar vinte e cinco vezes oito. Isso daí vai dar duzentos metros quadrados. Como é que eu encontro a área do quadrado? Eu chamei de A2. A área do quadrado é lado ao quadrado. Oito ao quadrado vai dar quanto? Sessenta e quatro. metros quadrados. E a área três é um retângulo. Como é que eu acho a área do retângulo? Base vezes altura. Então, vai ser vinte vezes oito. Que vai dar cento e sessenta metros quadrados. Somando aqui, eu encontro a área total de circulação. somando esses caras, vai dar quatrocentos e vinte quatro metros quadrados. Essa é a área total de circulação. Se eu tenho a área de circulação, já tem como eu encontrar a ocupação máxima, ou seja, o número de pessoas. Como é que eu encontro o número de pessoas? É só pegar a área, quatrocentos e vinte quatro, quatrocentos e vinte quatro, quatrocentos e vinte e quatro dividido por sete, vai dar sessenta ponto cinquenta e sete. Aí, vamos lá. Vamos ver se você entendeu o que eu falei. O que eu falei para você lá no exemplo? Para o arredondamento. se for menor que sete, pega o inteiro anterior. Se for menor ou igual a sete, pega o inteiro anterior. Se for maior que sete, pega o inteiro posterior. Pergunto, qual seria a resposta? Sessenta ou sessenta e um? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá. Quero a participação de vocês. E aí? Menor ou igual a sete, eu pego o anterior. Maior do que sete, eu pego o posterior. Vamos ver se você entendeu o que eu expliquei anteriormente. Só alegria, né, família? É isso aí. Como aqui terminou em sete, eu vou pegar o anterior. Qual seria o anterior? Sessenta. Acabou. Então, gabarito, letra D. Deu certo, Marcão, eu entendi essa questão. Vê cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno, fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão, pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP, olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da Unesp. Vai ter o curso de exercícios da Unesp. O que é isso? O curso de exercícios, ele é separado por assunto. Então, fica muito interessante porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só, só esses dois aqui são mais de 500 questões da Unesp resolvidas em vídeo por nós, tá? Você vai ter 14 simulados da Banca Unesp. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma que é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio do TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3 e não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento porque o primeiro salário mais de cinco mil reais, eu estou falando do líquido, só para o ensino médio já dá o investimento. Basta você somar a continha aqui de padaria, soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de mil novecentos e cinquenta e três, mais de quase dois mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento, mais, eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje de mil novecentos e cinquenta e três, vai sair de mil novecentos e cinquenta e três por apenas doze vezes de trinta e setenta e dois no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto, é duzentos e noventa e sete reais à vista. Ó, parcelamento em doze vezes no cartão de crédito, pode parcelar em menos, dois nove sete você paga à vista no cartão de crédito, ou no boleto. Para comprar é muito simples, clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui, clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso para a gente sair do zero até o gabarito em apenas sete semanas. Eu te ensino a usar o cronograma, tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma, te ensino como usar o suporte da dúvida, tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. e se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles, te vejo nas aulas do curso. Até lá, valeu!